Fala galera, Matimon online, salve os canal de episódio 6 de Monster Gear Doctor E galera, episódio bem básico, não teve lá grandes coisas, não teve nem mesmo as piadas de duplo sentido Ou seja, realmente um episódio simples, mas bom Nesse episódio galera, o Glenn foi examinar aquela pia que ajudou a botar um ovo No caso, ela estava se isolando em casa, não queria ver ninguém Porque suas penas estavam caindo e ela não conseguia mais voar O que é uma coisa estranha Então o Glenn foi lá, analisou ela, examinou E até foi engraçada a cena porque a Cerf, ela ficou com ciúmes Porque galera, a gente sabe como o Glenn é, então ele vai analisando Não se importa muito se é homem ou mulher, vai logo tocando, vendo, examinando Até que foi bem engraçada essa cena, mas também foi só isso E quando ele viu que ela estava bem de saúde Ele só presumiu que era uma mudança de penas Uma coisa normal nos pássaros, que a cada estação eles trocam de penas Só que a Arpia falou que não era Porque quando ela trocava de penas, geralmente ela também conseguiria voar Ou seja, ela não acreditou no que o Glenn falou que era E por causa disso, dela não ter acreditado no Glenn Ela ficou com raiva, porque ela achou que estava doente E ela teria que estar doente Então por conta da raiva, ela acabou atacando o Glenn Só que a Tissaia defendeu ele E bom, nessa hora a Arpia fugiu E o Glenn ficou meio que em dúvida Porque pra ele, aquele era o diagnóstico certo Então ele meio que se propôs a tentar descobrir um pouco mais sobre ela E depois disso, a Tissaia foi conversar com a Arpia E a Arpia falou que adorava a luta de gladiadores E que também queria ser uma gladiadora Porque ela via a Tissaia lutando E ela queria brilhar igual a Tissaia brilhava Ela queria ser uma grande gladiadora Só que na verdade, ela achava que era só uma questão de luta Não era um entretenimento Ela achava que era entrar lá, dar porrada e acabou Mas não, a Tissaia falou pra ela que ali Tinha que exibir suas técnicas com elegância Coisa que a Arpia não tinha Mas bom, basicamente as duas acabaram treinando ali Trocando os golpes Acabou dando mal pra Arpia Nessa hora, a Tissaia acaba conseguindo uma pena E leva pro Glenn poder examinar Então, depois disso, nós temos meio que um corte Que mostra aparentemente Que isso tudo é um teste da professora do Glenn Porque ali é uma situação muito específica E ela quer saber se o Glenn vai ter capacidade Pra identificar qual é o verdadeiro problema E galera, com essa luta Entre aspas, por mais um treino com a Arpia A Tissaia acabou descobrindo que Ela na verdade quer sair pelo mundo A Arpia não queria ser uma gladiadora Ela só queria tornar uma gladiadora Pra poder sair da vila E poder explorar o mundo livremente O que também vai ter um significado Mais lá pra frente no episódio Porque a Arpia fala que queria muito voar para a lua E... Será que é possível? Não sei né galera São um universo com criaturas Então, cara Pra mim, tudo é possível E bom galera Logo após o Glenn examinar as penas Ele descobriu Qual era o verdadeiro problema Só que não era um problema na verdade Era uma coisa natural Que estava acontecendo E ele foi falar com a Arpia Que na verdade Era sim Uma mudança de penas Só que Era uma mudança especial Era mudança da pena de criança Para a pena de adulto Ou seja Agora ela vai ficar com penas maiores Mais chamativas E que vão auxiliar ela melhor no voo E não só isso Como ele também descobriu Que a Arpia Tem sangue de Fênix Ou seja Ela é uma descendente Da ave sagrada A Fênix A ave que ressurge das cinzas Mas lógico Foi falado que ela não é uma criatura mística Ela só tem O sangue da criatura nela Mas mesmo assim É uma coisa muito rara E... Só que como ela é uma órfã Não tinha como ninguém saber sobre isso Antes de acontecer Que no caso Foi quando ela teve essa muda de penas Porque agora Antes ela tinha penas de vermelhas e brancas Agora Ela tem penas coloridas Vermelhas Azul E amarelo Ou seja Pode-se dizer uma referência ao fogo? Talvez Mas bom Basicamente o episódio foi exatamente só isso aqui Não teve tantas coisas nele Mas foi um episódio bem legal Talvez aí uma introdução para a Arpia E talvez Quem sabe Essa coisa aí de Sangue da Fênix Quem sabe pode ter Uma grande importância futuramente Porque galera É sangue de Fênix Ou seja Pode ser Que os humanos Se interessem muito Por esse sangue Até por isso Que teve esse episódio Completo Focado nela O que Mostra que ela vai ser Um personagem importante No futuro E galera Sinceramente Ainda tem muito episódio Para rolar E pode ser que sim Tem uma trama De uma possível guerra Quem sabe Mas bom Basicamente é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe isso amigo Galera e é isso Valeu Falou